Fala galerinha, tudo bem? Professor Stanley Ferreira, plataforma Gonçalo Dias, a prova mais Enem dos concursos. Uma iniciativa do governo do estado do Maranhão trabalhando por mim, por você e por todos nós. Fala galerinha, e aí? Estamos tudo tranquilos? Não baixei meu material, professor? Estou doidinho para baixar, então. Coloque sua camerazinha bem aí, clica aqui no QR Code e está sensacional. A matéria aqui, papai, vamos fechar o nosso concurso. Está chegando, está se aproximando e caiu uma questãozinha. Lembre-se, plataforma Gonçalo Dias aprova mais Enem dos concursos. Galerinha, o que acontece? Hoje, pense num assunto sensacional. Os concursos gostam muito de gerar abordagem associada às questões ambientais, mas antes de mais nada, nós temos que entender o que vem a ser tais questões ambientais. Mas antes de entendermos essas questões que envolvem as problemáticas e automaticamente algumas soluções para minimizar os efeitos da ação antropogênica, lógico que nós temos que entender aonde dentro da legislação brasileira tem algo em torno do nosso meio ambiente. Um meio ambiente que está sendo, ao longo de séculos, impactados pelas atividades econômicas, pelo não respeito à natureza por parte de nós, a ação antropogênica. Mas, assim, na lei brasileira, que é vasta, por se diga de passagem, na nossa carta magma, na Constituição Federal, Lá no artigo 225, e eu peço para que vocês depois venham, dá uma lindazinha lá, fala sobre meio ambiente. Ok? Lógico que existem outras leis na esfera nacional e regional em torno das questões ambientais. Mas, assim, como o concurso é nacional, você tem que pegar algumas leis, algumas políticas que englobam todo o território brasileiro. Então, a nossa carta magma, a nossa Constituição, lá no artigo 225, vai falar sobre meio ambiente. Mas, se a gente fala de meio ambiente, nós também temos que entender que nós temos que falar sobre biomas. E quais são os biomas que acabam se destacando nesse território imenso chamado Brasil? Porque o território brasileiro, enquanto extensão territorial, ele é imenso. O que nos dá um certo privilégio. E esse privilégio é porque nas questões dos biomas, há toda uma heterogeneidade. Nós temos uma diversidade de biomas. Mas nós temos que entender que cada bioma possui a sua característica. Cada bioma possui a sua identidade. Assim também, como cada bioma possui os seus problemas. Ah, professor, mas existem alguns problemas que acabam sendo caracterizados, né, de forma homogênea. Ou seja, em todos os biomas. Temos. Mas de potenciais diferentes. A gente vive, nos últimos anos, devido a essa intensa exploração do homem na natureza, os efeitos, as reações, que são diversas. Cada área, cada região, cada país, né, está vivendo os efeitos, as consequências daquilo que plantou. Desde o processo de revolução industrial, lá no século XVIII, até neste exato momento. E aí a gente começa, nessas últimas aulas, a abordar questões em torno do meio ambiente. E todas as vezes que a gente fala de questões em torno do meio ambiente, não fique preso apenas às conferências ambientais. Não é que tais não venham ter as suas devidas importâncias. Lógico que tem. O acordo de Paris, se colocado de forma correta, nós teremos efeitos positivos. O meio ambiente sempre vai agradecer quando existem políticas voltadas à sustentabilidade. Ou seja, é explorar de uma forma racional, né, de uma forma que a natureza possa ter tempo suficiente de se recuperar. É algo que a mesma não está tendo. Mas, quando a gente fala de biomas, vamos aqui entender o que é um bioma, antes de mais nada? Então, venha comigo. Eu trouxe esse conceito aqui, bem tranquilo, bem fácil, né, que facilita a nossa compreensão, que é um conjunto de vida vegetal e animal. Só que nesse conjunto de vida vegetal e animal, nós teremos outros componentes, como a questão do clima, a questão do solo, a questão do relevo, a questão da hidrografia, outros componentes que fazem parte desse conjunto de vida vegetal e animal. Tanto na esfera, certo, superficial, quanto na esfera aquática. E aí, nós temos que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, em condições de geologia e clima semelhantes. Então, percebam que esse conceito, ele é um conceito bem tranquilo, ele é um conceito bem fácil, do que vem a ser um bioma. O bioma é um recorte do espaço geográfico. Primeiro ponto. Vamos pegar toda a extensão do território brasileiro? O Brasil só possui um único bioma? Lógico que não. Então, se você for para a região norte, o bioma que acaba predominando e que tem uma série de problemáticas que o concurso pode vir explorar, é o bioma amazônico. Se a gente vem para cá, para o nordeste, nós temos o Cerrado, nós temos a Caratinga. Se a gente for lá para a região do sul, conhecida como Europa Brasileira, nós temos os Pampas. Quando a gente vem para cá, para o centro-oeste, nós temos o Pantanal, o Cerrado, e assim vai. Então, nós temos uma diversidade de biomas, em que todos esses biomas, infelizmente, pasme, senhores, são afetados pela ação antropogênica, no exercício das atividades do homem. E aí, lógico, que cada bioma vai ser explorado de acordo com a intenção, com as necessidades, ou com os status da ação antropogênica. E aí eu tenho esse outro tipo de fator que vai nos contribuir bastante para entendermos o que vem a ser o bioma. É um recorte do espaço geográfico que possui características naturais, físicas, em comum, solo, relevo, ok? As espécies, tanto da fauna quanto da flora, que possui certa homogeneidade em termos de, olha só como é interessante, clima, vegetação, relevo, hidrografia, geologia e solo. Portanto, representa uma unidade espacial específica, que apresenta algumas semelhanças em termos paisagísticos e biológicos. Esse tipo de conceito, e aí você já matou a charada, ele é um conceito mais técnico. O primeiro conceito, ele é um conceito mais o quê? Simples, né? De fácil entendimento. Mas, professor, e aí, quais que eu devo levar? Os dois. Porque em um concurso ele não vai utilizar uma expressão muito popular. Um conceito fácil, ele vai utilizar-se de um conceito técnico. Então, esse segundo conceito, que é um conceito mais amplo, que é um conceito mais pomposo, eu recomendo que assim você possa levar lá para o concurso. E aí nós temos os principais biomas que caracterizam o território brasileiro. E aí é interessante, quando a gente fala da Amazônia, esse bioma, ele não abrange apenas o território brasileiro. Então, fique bem atentos, viu? O bioma amazônico, ele não é um bioma exclusivo, único do Brasil. Ele abrange outros países. E aí, dentro do território brasileiro, a literatura geográfica, biológica, a sociologia, entre outras, utiliza a Amazônia legal. Quando vocês se depararem com essa expressão, Amazônia legal, ele está se referindo à Amazônia brasileira. Uma das maiores florestas do mundo, que acaba sendo caracterizado por uma vasta biodiversidade, uma das maiores bacias hidrográficas do mundo, com cerca de aproximadamente 77 mil afluentes, e uma exuberância de floresta tropical. Existe até uma expressão que nós utilizamos, até para facilitar, Onde há floresta, muito chove. É isso mesmo. Em ambiente de floresta, o índice pluviométrico, o índice de chuvas, é bastante elevado. Não é à toa, né? Da exuberância da sua floresta. Ela é latifoliada, ela é uma floresta densa, ou seja, fechada, de grande porte. Ela é fragmentada, ela é dividida. Dividida em três, eu tenho igapó, ou caiagapó, que é aquela área que fica totalmente alagada, inundada. Aí tu tem a área de várzea, que vai, nesse caso, subindo, periodicamente. E a área de terra firme. Então nós temos essa divisão, dessa exuberância, desse tipo de bioma. Compreende uma área na qual encontra-se a maior floresta tropical do mundo. É isso aí. A maior floresta tropical do mundo. Moro, pam, pam, num país tropical, pam, pam, abençoado por Deus. Que música linda, né? Que acaba se referindo à exuberância da condição climatológica do Brasil. O clima que predomina no Brasil. Qual é o tipo de clima? Clima do tipo tropical. Mas, na floresta, no bioma amazônico, o clima que predomina não é o tropical, é o equatorial. Ok? Então vejam só. Clima que predomina no Brasil. Tropical. Lembre-se da música. Moro, tam, tam, num país tropical, pam, pam. Mas o clima que predomina na região amazônica é o clima equatorial. O que acaba, de certa forma, favorecendo um elevado índice de pluviometria. Chove muito. Mas, professor, calma bem aí, calma bem aí. Ei, hello. Mas eu tenho acompanhado aí o mundo das telecomunicações. A mídia tem dito que não está chovendo muito na floresta amazônica. Por que será? Um fenômeno denominado de El Nino. O El Nino, ele age diferenciado em cada país e em cada região. E como não tem chovido como esperado, mas também as mudanças climatológicas contribuem para a diminuição do índice de chuvas na floresta amazônica, automaticamente nós teremos a diminuição do volume dos rios. Ou até mesmo o desaparecimento. Os botos, que é um tipo de espécie bem comum nessa região, estão sofrendo bastante. Não só os botos, mas também outras espécies. E aí, como não chove bastante, a vegetação, ela fica seca. Porque ela perde bastante umidade. E aí, ao perder bastante umidade, ela fica seca, ela fica propícia às queimadas. É isso mesmo. Ela fica propícia às queimadas. No entanto, a gente sabe que no ambiente da floresta amazônica, as queimadas, ela é muito mais fruto da ação antropogênica. E aí também nós temos outros casos, como a problemática dos conflitos. A região amazônica, existe várias e várias comunidades indígenas, dentre elas, a Yanomami, beleza? Que pode vir no concurso, né? Devido a essa região ter muito ouro. A exploração ilegal do ouro nesta região. E, lógico, recentemente, a questão do estado do Pará, da Ilha do Marajó. A questão do tráfico de crianças. Porque a região, o bioma amazônico, ele possui um difícil acesso. E aí, nós temos as comunidades ribeirinhas também. A exploração de ouro ilegal nesta região, que tem sido combatida, né? no atual governo, para diminuir tais problemáticas. É bem típica na floresta amazônica. E aí, nós temos o quê? Um desmatamento, que é a retirada da cobertura vegetal, devido à expansão do agronegócio nesta região, neste bioma. E aí, é interessante. Por quê? Se você retira a cobertura vegetal, isso interrompe o ciclo. E isso também se torna um dos fatores para a diminuição pluviométrica, entre outras consequências. Ok? Está aqui a nossa vasta floresta amazônica. O mundo tem uma grande preocupação. Você acaba percebendo, né? Uma floresta fechada, densa. Essa imagem aqui abaixo, a área do garimpo, que deixa os seus vestígios, deixa os seus rastros de impactos irreversíveis. Por isso que tem que ter uma política mais severa a esses garimpeiros, né? Uma fiscalização, um combate a essa exploração desordenada, esse garimpo desordenado que deixa seus rastros não só de impactos ambientais, mas também sociais, econômicos e até mesmo culturais. O cerrado, né? Que se destaca pela produção principalmente da sojicultura, né? Dessa expansão do agronegócio, é considerado o segundo maior bioma da América Latina e do Brasil. Conhecido como savanas brasileiras, né? Savana brasileira, lá na África, savana é cerrado. Apresenta grande biodiversidade e compreende uma área de elevado potencial aquífero, ou seja, águas subterrâneas. Esse bioma caracteriza-se por apresentar diversas fitofisionomias, ou seja, várias vegetações, ok? Várias espécies, em virtude dos vários contatos geográficos que possui com outros biomas. Existe até uma divisão, cerrado, cerradinho e cerradão. Cada bioma, ele acaba sendo caracterizado por espécies endêmicas, que é a identidade do bioma em si. O que é uma espécie endêmica? É aquela espécie que só é encontrada naquele bioma. Beleza? Então, fiquem atentos a essas expressões. Ao norte, limita-se com o bioma amazônico, a leste e nordeste com a querida e famosa caatinga, que daqui a pouco nós iremos caracterizar, ao sudoeste com o pantanal, e aí é interessante que no ano passado a novela Pantanal trouxe as grandes problemáticas vivenciadas por esse tipo de bioma, e com o bioma que ao longo dos séculos, desde o seu processo de colonização, até nesse exato momento, foi totalmente, praticamente devastado. De acordo com o IBAMA, nós temos hoje, e até mesmo com o Ministério do Meio Ambiente, que gera todo o acompanhamento em relação a esses biomas, nós temos cerca de aproximadamente hoje, menos de 10% daquilo que era a Mata Atlântica. Ok? Mas deixa esperar, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. E aí nós temos o bioma da caatinga. Galerinha, não é caatinga, é caatinga, que até é uma expressão indígena, conhecida também como Mata Branca. Lembra isso que eu disse para vocês? Aonde muito chove é a floresta. Aonde pouco chove é aqui, nessa caatinga, que nós temos o sertão, né, brasileiro, que, às vezes, a gente fica pensando assim, o sertão só pega o nordeste, não, pega também o sudeste, a parte norte de Minas Gerais, é isso aí. A parte norte de Minas Gerais, nós temos, nesse caso, a caatinga. Porém, o que acaba ganhando o maior destaque é o sertão nordestino. Quantos filmes e obras literárias retratam o problema da querida e famosa caatinga? Já dizia, nesse caso, Milton Santos, que o problema do sertão não é a seca, que o problema do sertão é a seca. É histórico, essa problemática. E aí, vale relembrar, um dos grandes projetos, que é a transposição do Rio São Francisco. Os rios que tem aqui, eles são considerados rios temporários. Para que possa surgir, necessita de chuva. E praticamente aqui não chove o suficiente. O único rio perene é o velho São Francisco, que nasce lá em Minas Gerais, na querida e famosa Serra da Canastra. E aqui na caatinga, nós temos a mamona, que é típica desta área, as cactáceas, os cactos, o chique-chique, e uma cultura muito forte associada à religião. Quem aqui nunca leu aquela obra e também assistiu o filme O Alto Compadecida, João Grilo, Chicó, que retrata a extrema pobreza da caatinga, dos problemas vivenciados pela caatinga. Teve um período do cangaço. A gente sabe perfeitamente que a história registrou. E já de agora derda a problemática de canudos. Não é verdade? Então a caatinga com seus problemas, com as suas preocupações, mas ao mesmo tempo tendo um grande potencial. E aí nós temos o nome dado a esse bioma que tem origem indígena e significa floresta branca. É um bioma mais seco e apresenta baixos índices de chuvas. Está aqui uma imagem típica da nossa caatinga, do nosso sertão. Aí nós temos a Mata Atlântica que, se diga de passagem, é que mais foi devastada devido à questão de colonização, aos ciclos da economia, processo de urbanização, ocupação, expansão das cidades. Então tudo isso contribuiu para que a Mata Atlântica hoje venha a ter aproximadamente essa porcentagem. O homem contribuiu, não foi algo natural. Na sua origem, na sua gênese, ela ia desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. hoje, evidentemente, nós não temos. Nós ainda temos alguns estados que preservam através de, pelo plano do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, criando algumas unidades, tanto na esfera federal, quanto na esfera estadual e municipal. Hoje, resta menos de 10% da Mata Nativa que sofre com o intenso desmatamento, responsável pela extinção de diversas espécies desse bioma. Existe um desenho muito legal, o Rio, que logo no início mostra a exuberância da biodiversidade. Ainda assim, mesmo com essa pequena quantidade, a Mata Atlântica ainda possui uma grande biodiversidade por metro quadrado. Vamos agora à sua vez. Vamos lá? Questãozinha? A sinal alternativa é que indica a melhor definição de bioma. A. É uma unidade de espaço geográfico que possui características físicas em comum. B. É uma região formada por espécies de fauna e flora que correm risco de extinção. Lembrando, senhores, que qualquer área que há um impacto, né, a espécie corre risco de extinção. É uma área que tem grande volume de espécies classificadas como endêmicas, grande volume, lembrando que as espécies endêmicas, como eu havia dito pra vocês, são espécies que são caracterizadas naquele bioma. Só se encontra lá. Ah, professor, exemplo, lá na África, nas savanas, leão. Ah, professor, mas bem aqui no Brasil tem um leão. É diferente, né? É zoológico, é outra coisa. Estou falando ali, normal, ok? É um espaço formado por plantas homogêneas e possui estruturas semelhantes. Que é meio, né, esquisito, né? Então a gente já descarta a letra C e a letra D e lógico, evidentemente, que a resposta é a opção A de aprova. É isso mesmo. A de amor. Bem, galerinha, ficamos aqui com mais esse vídeo. Espero ter contribuído pra vocês. E não se esqueçam, abaixe aqui o nosso materialzinho, a nossa portila, QR Codezinho e vem o Aprova mais Enem dos concursos. e aí e aí o Aprova e aí é